Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, vai ser uma faxina narrada. Tô mostrando aí pra vocês como estava, né, o estado da casa, o quarto. Não sei se vocês repararam, mas o quadro caiu e aí eu tô sem a fita do Poface, então tô esperando comprar pra poder colar. A penteadeira também tava uma zona, porque é muito produto pra pouco espaço. A sala tava arrumadinha, eu já tinha faxinado ela uns dias atrás, então ainda estava tranquila. E a cozinha também, a Pia estava sem louça, porque o Vitor lavou de manhã, agora a varanda, gente, tava assim, ô caos. E aí eu comecei pelo quarto. Na realidade, não é bem uma faxina, faxina, né, foi mais uma organização. Eu não cheguei a lavar o banheiro, porque o banheiro eu deixei pra outro vídeo separado, porque assim, gente, o meu banheiro, ele é pequeno, só que dá tanto trabalho pra lavar, eu demoro tanto pra lavar ele, porque eu quero as coisas bem perfeitinhas, que eu acho que rende um vídeo sozinho. Aí se vocês quiserem, comentem aí. E aí eu fui aspirando a casa, né, comecei ali pelo quarto. E logo em seguida, eu peguei o lustra móveis pra poder começar a limpar o guarda-roupa. Limpei tudo ali com um paninho. Esse guarda-roupa, ele é muito bonito, inclusive eu vou até deixar o link aqui na descrição pra vocês, porque vocês sempre me perguntam. Só que ele acaba manchando, né, porque... manchando de dedo, sabe, de digital. Então eu sempre dou uma limpadinha ali nele, mas eu adoro, ele é bem grande, bem espaçoso. E aí eu limpei a cabeceira também. Sem o quadro ali, gente, fica horroroso, eu sei, mas eu já vou colocar. E aí eu comecei a limpar a parte da sapateira, tirei primeiras decorações que estavam ali em cima, fui passando o pano e aí comecei a limpar por dentro. Tava bem empoeirada, principalmente ali na última gaveta, porque é onde pega mais poeira, não sei porquê. E voltei com as decorações pro lugar, né, passando o pano ali em cada uma. E aí eu comecei a limpar a mesa, né, a parte ali do escritório, digamos assim. Tem muita coisa na mesa e isso me incomoda um pouco, só que são coisas necessárias, sabe? São coisas que realmente a gente usa e que faz diferença aqui em casa. Então não tem como tirar. Então acaba que fica parecendo que tá bagunçado, mas na realidade não tá. Mas aí eu fui limpando tudo ali, passei pano. Organizei debaixo da mesa também, porque ali embaixo tem umas prateleiras. E aí eu fui organizando os livros e tudo mais. Eu gosto muito dessa mesa também. Vou até deixar o link. Vou deixar o link de tudo aqui na descrição logo, porque ela tem essas prateleiras. Então é muito bom, porque você tem mais um espaço, né, pra botar livro, caderno, essas coisas assim. E aí agora eu comecei a limpar a penteadeira. Aí eu comecei tirando tudo que tava em cima dela. Passei ali o lustramóvel, que na realidade não tinha necessidade nenhuma, porque tem um plástico colado ali. E aí eu fui limpando as lâmpadas, limpei as gavetas. Não limpei ela por dentro, gente, porque há pouco tempo eu já dei uma faxina e limpei tudo. Então ela ainda tava limpinha ali nas gavetas. E aí eu vim com esse produto, que é um limpa-vidros, pra limpar o espelho. Então eu limpo ele com uma flanela. E aí eu espero secar, depois eu volto com papel higiênico e limpo pra ficar bem sem mancha. E aí eu comecei a organizar meus produtos, como vocês estão vendo aí. Assim como eu falei da mesa, gente, eu não gosto de ter essa quantidade de coisas em cima da penteadeira. Só que eu não tenho espaço pra guardar. Então são coisas que eu realmente uso todo dia e que tem que estar ali em cima. Então eu deixo, né? Fazer o quê? E o cheirinho que eu uso na minha casa é esse aí. Casa e perfume, a fragrância é passione e é muito gostoso, gente. Não é enjoativo. E sim, eu não tenho rodo. Então eu passo o pano ali bem raiz com o pé e com a mão também. Eu sei que vocês vão me zoar, vão falar, Gabi, compra um rodo. Mas, gente, não comprei. Acho que eu só vou ter um rodo ou um mop mesmo lá na casa nova. Então deixem eu continuar passando o pano com a mão e com o pé. E aí, enfim, eu acabei o quarto, fui pra sala. Como eu falei, a sala, ela tava bem limpinha. Eu tinha acabado de colocar o tapete. Então eu só dei uma aspirada por cima. Aspirei a cozinha. Eu também tinha acabado de trocar o tapete da cozinha. Então ele não estava sujo. E aí eu comecei a limpar o painel da sala. E o bom, gente, de ter casa pequena, painel pequeno é isso. Porque você limpa rapidinho, é super prático. E aí, logo em seguida, eu fui com a pior parte, que é limpar o espelho. Ignora esse pelo aí caído do meu short. Mas, gente, espelho é lindo, vidro é lindo. Só que é muito chato pra limpar. Eu tentei limpar de todas as formas e mesmo assim não ficou perfeito. E agora já é outro dia, gente. Naquele dia eu fui na podóloga e aí meu dedo ficou doendo muito. Então eu não consegui terminar. Então esse aí já é o dia seguinte, por isso que eu tô com outra roupa. Mas eu voltei da onde eu tinha parado, que era no espelho. Tá vendo como tava cheio de manchinha lá em cima? E eu tentei, gente, com todos os panos. Mas é muito difícil de tirar. Aí eu deixei pra lá, né? Já tava quase bom. E fui limpar as prateleiras. Então eu tirei tudo, passei pano, passei lustra móveis. E depois eu voltei botando tudo no lugar. A plaquinha do YouTube é meu xodó, gente. Não tem como. É o amor da minha vida. Então eu tentei dar uma limpadinha ali nela que tava bem sujinha, bem embaçada o espelho. E eu sou apaixonada por essa bichinha. Toda vez que eu olho pra ela eu lembro da onde a gente chegou, né? E sei lá, me dá uma sensação muito boa. Eu sou muito grata. E aí começamos a cozinha. Eu comecei ali pela geladeira. Então eu tirei tudo que tinha em cima dela pra poder limpar, passar um pano. A geladeira por dentro, ela tava limpa porque eu também tinha limpado esses dias com o Vitor. O micro-ondas tava sujinho, então eu lavei ali com a bucha e tal. Passei um paninho molhado por cima. E, gente, eu fui trocando os panos, tá? Não pensem que eu usei o mesmo pano pra tudo. Mas é que os panos daqui de casa são todos iguais, né? Essas flanelas amarelas eu tenho várias. Aí eu limpei a airfryer por fora também, que tava um pouco engordurada. Limpei a sanduicheira. E aí eu comecei a lavar a louça, que é aquela derrota. Porque, gente, aqui em casa é surreal. Eu não sei se na casa de vocês é assim. Mas aqui em casa tem louça o tempo todo. Eu não aguento mais. Quando eu tiver minha casa, eu vou ter uma máquina de lavar a louça. Porque não dá. E aí, dessa vez, eu faxinei legal a pia. Eu troquei o escorredor de lugar. Lavei tudo. Lavei a pia. Deixei ela bem limpinha. E aí eu comecei a limpar o armário. Ele não tava tão sujo. Mas nessa parte onde a gente coloca a mão pra abrir, acaba ficando umas marquinhas de dedo. E nessa outra parte perto do fogão, eu limpei com a bucha mesmo. Porque já tava começando a ficar engordurado. Então eu vim com o detergente, limpei tudo. E ficou parecendo novo. E aí, em si, eu cheguei, gente, no caos. Que era a varanda. Pedi socorro ali. Porque realmente a situação tava triste. A gente deixou acumular muita coisa. Os sapatos todos sujos. Então eu comecei tirando tudo ali da prateleira. A prateleira de cima tava organizada, arrumada, limpinha. Mas aí de baixo tava o caos. Então eu limpei ali com o pano. A prateleira de branca tava preta. Então eu fui esfregando ali. E ela voltou a ser branca. E ela tá empenada, sim, gente. Porque, na verdade, né? Isso aí foi um improviso que eu e o Vitor fizemos. Então ela tá estranha, mas ignorante. Aí eu comecei a limpar, né? Os produtos de limpeza que ficam dentro dessa cestinha. Eu fui limpando um por um. E depois eu limpei a cesta pra poder colocar tudo de volta no lugar. E aí eu comecei a lavar os sapatos, né? Eu falei que estavam todos sujos. Então eu sentei ali na paz de Cristo com a borracha, porque não tem tanque aqui. E fui esfregando sapato por sapato até lavar tudo. Aí, gente, como eu falei, eu fui na podóloga e eu não podia molhar o pé porque eu estava com o curativo no dedo. Eu ainda estou. Só que a varanda tava muito suja. Olhem a cor desse chão. Tava, assim, encardido e tava... É entranhado, sabe? Porque como o piso é antiderrapante, acaba que a sujeira gruda ali. Mas aí eu falei, não, vou ter que lavar. Tirei tudo da varanda, coloquei uma sacola no pé e comecei a esfregar, gente. Porque tava me dando muita agonia a varanda naquele estado. E aí eu comecei esfregando com a vassoura, só que não tava saindo. Então eu peguei uma escovinha, vocês vão ver ali na frente, e comecei a esfregar com a mão porque, assim, a vassoura não tava adiantando, sabe? Tinha que ser uma coisa mais forte, mais precisa. Ó, eu coloquei cloro e foi nessa hora que eu comecei a esfregar com a escovinha. E, gente, olha a cor dessa água. O piso até mudou de cor porque ele tava muito encardido. Eu não esfreguei como eu deveria porque começou a machucar a minha mão, mas eu vou comprar uma escova maior. E assim ficou o resultado. Ó, a varanda até que ficou bem limpinha, os sapatos todos lavados. Ali na sala, eu arrumei o sofá, coloquei ali a manta também, espirrei um cheirinho. A cozinha ficou toda limpinha, toda branquinha. Gente, minha cozinha limpa me dá uma sensação de paz muito grande porque ela é toda clarinha. e aí me dá uma sensação de limpeza que eu não sei explicar pra vocês, mas eu amo demais ver a cozinha assim. A sala também ficou toda limpinha, toda cheirosinha, tudo no seu lugar. E esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês quiserem um vídeo lavando o banheiro, né? Que é aquela faxina power mesmo. E é isso, meus amores. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!